Qual é o termo de posição 236 de uma PA com o primeiro termo igual a 5, já posso colocar aqui, e a razão 3, então é 5, 8, 11, 14 e assim por diante, beleza? Só que se eu for fazer 1 a 1, galera, vai dar um sofrimento absurdo, né? Por quê? Porque eu vou ter que chegar a 236, vai demorar muito, então vamos ter que achar uma técnica aqui, ó. E olha só que legal, o A2 eu somei uma razão, o A3, né, uma razão em relação ao A1, né? O A3 eu somei duas razões, o A4 eu somei três razões, beleza? E pensando nesse raciocínio, o A236, que é esse termo de posição, vai ser o 5 mais 235 razões, então 235 vezes, como a razão é 3, vezes 3, fechou, galera? Por quê? Porque esse daqui, inclusive, é o tal do N menos 1, que a gente vê na fórmula do termo geral da PA. Tá? Então agora ficou fácil, vai ficar 5 mais, aqui vai ficar 600, que é 3 vezes 200, mais 90, mais 15, né? Então vai dar quanto aqui? Então vai ficar 690, 700, né, 700, 710. É a nossa resposta, ó, gabarito, letra C. Bacana, né?